Música Olá, boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga. Bom dia, segunda-feira, primeiro de julho de 2019, está no ar, a partir de agora, o nosso programa Cidade em Foco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que saudade, hein? Fim de semana passou, já bate a saudade do nosso telespectador. A você que está em casa, no seu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Os seis primeiros meses de 2019 já passaram. Primeiro semestre já passou. Que venham os próximos seis meses e, é claro, regado de muita, muita esperança, acima de tudo, e que possamos nos dedicar cada vez mais aos nossos projetos, à nossa família e à nossa vida. Enfim, pra você, uma ótima tarde, uma ótima semana, um ótimo segundo semestre. Vamos agora destacar pra você os principais destaques de hoje, as principais informações e o que aconteceu no fim de semana. Os destaques de hoje, agora. Criança é atingida por bala durante discussão em ônibus escolar. E você vai saber também, vazamento de água provoca cratera em rua do bairro Canafístula. Muita água desperdiçada. Não é isso, José? É essa foto aqui, esse é o buraco, esta é a cratera, só pra você ter uma ideia. Muita água sendo desperdiçada no bairro Canafístula. E a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você uma reportagem especial, justamente para reivindicar, solicitar a casal pra que o problema seja resolvido. Olha aí, como você vê nas imagens. Muita água sendo desperdiçada. Isso já há um tempo, né? Imagina um dia, uma hora, apenas uma hora. Já é muita água, um volume realmente que chega dói o coração, né? Sabendo que é água potável, água do Rio São Francisco. E a gente vai trazer já já pra você. E mais, transformador estoura e causa incêndio em poste no centro da cidade de Arapiraca. Três jovens de Teutônio e Vilela morrem em acidente de carro na BR-101. Você vai saber também, criança de 10 anos, canta louvor e agradece por ter sobrevivido à dengue hemorrágica. Graças a Deus. Olha ela aqui, a Mariana, né? A filha do nosso amigo, jornalista, comunicador. Grande Adalberto Custódio, que na semana passada realmente viveu momentos de tensão, já que sua filha teve derrame na pleura. Teve também, enfim, dengue hemorrágica, água nos pulmões. Enfim, uma situação muito difícil. O número de plaquetas desceu. Chegou a quase 30 e graças a Deus, realmente, devido às orações e a força que essa garota tem também, ela conseguiu passar por esse problema na sua vida, que foi o fato de ser acometida por dengue hemorrágica. Mas graças a Deus ela está bem. Graças a Deus. E a gente vai ouvir daqui a pouquinho ela cantando louvor. Emocionante. Realmente não tem como a gente não se emocionar, principalmente nós, nós que temos filho, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe realmente da emoção que é. E do desespero também, de você saber que a sua filha está ali, correr o risco de vida. Porque a gente sabe muito bem que a dengue mata. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você. E você vai saber também, inscrições para o FIES do segundo semestre terminam nesta segunda-feira. Caminhoneiro é preso após bater o veículo contra muro de residencial em Arapiraca. É aquele, José. É aquele, José, que saiu batendo. Saiu batendo o que encontrava carregando com o caminhão. Em um residencial aqui da cidade de Arapiraca. Segundo informações, estava mamado. Olha ele aí. Ele já tinha batido em alguns veículos, inclusive atropelado o motociclista. E os populares conseguiram detê-lo. Conseguiram deter esse homem que poderia, inclusive, ter causado mais acidentes, inclusive trágicos, né? Trágicos. Então, conseguiram deter esse motorista que estava embriagado. Ele foi preso pela polícia. A gente vai trazer daqui a pouquinho informações. Você vê aí o momento da prisão dele, onde a guarnição chegou até o local, prendeu, deu vozes de prisão para esse homem que estava embriagado dirigindo um caminhão. Volta as imagens, José, do caminhão. Para quem está em casa, quem não viu, volta as imagens do caminhão. Ele circulando neste residencial bêbado. Inclusive, derrubou barracas de uma quadrilha que estava sendo, de uma quadrilha lá na festa junina, lá do residencial. Enfim, os moradores revoltados, indignados, não poderiam ficar de outra forma, já que ele poderia ter tirado a vida de alguém. Que é um caminhão, gente. É um carro pesado. É um carro pesado. Uma carreta, na verdade, né? A gente vai trazer daqui a pouquinho informações para você. E jovem é morta facadas dentro de bar por causa de ciúmes. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora no nosso Cidade em Foco. Muito bem, mais uma vez, boa tarde para você que está em casa. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Segunda-feira, chovendo. O sol apareceu hoje, né? Está intercalando, né? Eles estão intercalando aí. Sol e chuva, chuva e sol. Enfim, então, a você que nos acompanha, muito obrigado a você pelo carinho mais uma vez. Desejamos um mês maravilhoso, um mês de julho de muita paz, de muita saúde acima de tudo. Muita gente se recuperando ainda da zika, da chikungunya e da dengue. A gente falava sobre a filha do Adoberto Custódio, que graças a Deus sobreviveu a esta dengue hemorrágica, conseguiu realmente ultrapassar essa doença, né? Deixou para trás, graças também ao empenho, a dedicação da equipe médica, né? Então, muita gente ainda com sequelas, principalmente da chikungunya. Porque ela deixa realmente sequelas, principalmente nas articulações, os nossos movimentos, né? Como é que é, José? Olha ela aí, ó. Esta é a Mariana, daqui a pouquinho a gente vai trazer para você. Ela cantando louvor, você vai ter a noção do que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano. Principalmente daquele que tem fé, que acredita, que vai à luta, que não desiste de forma alguma. A gente vai trazer já já para você. E quem está em casa pode participar conosco enviando a sua mensagem, o seu vídeo, Alguma Denúncia é Sonho, enviar para o 999-12-0024, 999-12-0024. É o nosso WhatsApp, o nosso contato direto com você, telespectador, para que você possa acionar a nossa equipe de reportagem, acionar a nossa produção, alguma informação, alguma sugestão também de pauta. Estamos aí. E a você que nos acompanha pelo nosso Facebook, vamos fazer o seguinte agora. Aqui, José, você vai agora até a nossa transmissão ao vivo. O nosso link copia e cola nos seus grupos de WhatsApp para que você possa, enfim, para que as pessoas possam acompanhar os principais assuntos de Arapiraca e região. Já estamos ao vivo. Já tem gente acompanhando aqui, ó. Um abraço para a Sara Farias. Deus é fiel. Acredito que ela deve estar comentando sobre a recuperação da Mariana, filha do Adalberto Custódio. Muito bem. Então, copia e cola nos seus grupos de WhatsApp. E em instantes, nós iremos também trazer informações sobre um acidente trágico na BR-101, no quilômetro 170, ali nas imediações da cidade de Teutônio Vilela. Hoje, Teutônio Vilela está de luto devido ao trágico acidente no final da tarde de ontem, onde, dos cinco ocupantes de um veículo, três morreram na hora. Um acidente realmente que provocou uma comoção na cidade. A prefeitura de Teutônio Vilela cancelou, inclusive, o encerramento das festividades juninas. Também não tinha clima nenhum para continuar, para fechar aí as festividades. E, lamentavelmente, com esta morte trágica, onde esses jovens estavam vindo de um jogo de futebol, lá do distrito de Lusiápolis. E, quando estavam chegando, se aproximando da cidade de Teutônio Vilela, eles perderam o controle. Aquela velha... Quando o carro plana, a aquaplanagem, eles rodaram na pista e eles se chocaram de uma forma totalmente inusitada, diferente. Eles bateram de trás. Na hora que o carro girou, a traseira do veículo bateu na traseira deste caminhão. A gente vai trazer já já informações para você, lembrando que as outras duas vítimas estão no Hospital de Emergência do Agreste. E uma menina de apenas 11 anos. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna. Isso aconteceu durante uma discussão dentro de um ônibus escolar. É isso mesmo. Na zona rural de Giraldo Pociano. O caso aconteceu na madrugada de hoje. Ainda não há informações sobre o que teria provocado a briga e quem estaria envolvido também. A criança foi socorrida por populares até o Hospital de Emergência do Agreste, aqui em Jarapirá, que, segundo a assessoria da unidade de saúde, o quadro de saúde da vítima é estável. Graças a Deus, né? Ela está acompanhada com a sua mãe na área amarela do hospital. As guardações motorizadas, o Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP de Giraldo Pociano, foram acionadas, mas não conseguiram identificar os autores do disparo. Nessa discussão, eles conseguiram. Essa pessoa atingiu, portanto, esta criança de apenas 11 anos. Graças a Deus, por sorte, não atingiu uma parte vital. Atingiu a perna. Poderia ter, inclusive, ter atingido também uma parte vital da perna. Mas, graças a Deus, ela está na linha, na área amarela, lá do Hospital de Emergência. Não corre risco de morte. Enfim, então, vamos torcer para que o mais rápido possível ela possa retornar para a sua casa. E olha, preste bem atenção. José, aqui na tela, José. Coloca na tela, José, este desperdício, mais um descaso envolvendo os problemas de vazamentos aqui, de água na casal. Tela cheia, José. Vamos ouvir o barulho. Olha só, parece uma cachoeira. Parece uma cachoeira. Isso aí é um vazamento no bairro Quena Fístula. Mais um vazamento no bairro Quena Fístula. Durante horas, despejando, desperdiçando água potável. Inclusive, nossa equipe flagrou esse buraco. Foi até o local. Nossa reportagem foi até o local. Foi até o bairro Quena Fístula. E vai trazer mais informações para você dentro do nosso Cidade em Foco. Na tela, José. Mais um vazamento de água na cidade de Arapiraca. E, desta vez, na rua José Jaime dos Santos, aqui no bairro de Quena Fístula, rapaz. Você está vendo aqui já o desperdício. Imagina-se que é pouca água que está vazando por aqui. Não, de forma nenhuma. A água está vindo aqui, olha, por debaixo do calçamento e saindo aqui. O vazamento fica um pouco mais para cima. Ou seja, toda essa área aqui do calçamento já está comprometida. Que daqui a pouco vai se gerar uma grande cratera se a casal não tomar as devidas providências. A prova disso é aqui a quantidade de água. Esse é o local exato do vazamento aqui na rua José Jaime. A dona Nena é moradora aqui. A casa da frente, ela vai nos contar exatamente há quantos dias está esse vazamento aqui. De 12 dias que está assim. Começou ali, foi subindo, subindo e parou aqui. Aí aqui está desse jeito, formou um açude. Quer dizer que nessas condições aqui, nesse período de inverno, não falta água aqui pelas bandas da canafístula. 12 dias desse jeito foi muita água desperdiçada. Foi muita água. Sim, porque começou lá embaixo, telefonava tudo e nunca chegou ninguém. Quando foi ontem, aconteceu isso aqui. Aí pronto, tem que tomar as providências, porque ninguém vai aguentar ver tanta água desperdiçada. Quer dizer então que vocês já ligaram para a casal? Eu não, mas a turma por aí já ligaram e nada. Os vizinhos ligaram e nenhuma resposta? Nenhuma resposta. Olha aí, gente, da casal, quem for aí que estiver me ouvindo, vem aqui na rua José Jaime, porque aqui o estragamento de água está demais. Pois é, só lembrando que a rua José Jaime fica aqui nas proximidades da escola municipal de canafístula e também da creche. É muito fácil a localização. Logicamente que a equipe da casal, a equipe técnica, tem um mapeamento da sua rede de encanação e vai ser fácil de encontrar essa rua para tentar resolver esse problema. Tentar não. Resolveram, é isso, dona Nenê? É, tem que resolver, sim. Porque não pode ficar assim, tanta água estragada. E o dinheiro indo embora pelo ralo? E apoie, e quem vai pagar a despesa? Quem vai assumir? Está vendo aí a pergunta que a dona Nenê fez? Quem vai pagar a conta? É claro que é o consumidor. Como sempre, quando chega a conta na casa dos consumidores, já está embutido, levando em consideração todos os possíveis prejuízos que a casal possivelmente poderia tomar. E ela não fica no prejuízo. Quem fica com o prejuízo são os consumidores, é a população. Que se não pagar a conta em dia, já sabe o que acontece. Corta a água. No entanto, como dona Nenê acabou de frisar, mais de 12 dias a água indo embora aqui, sendo desperdiçada. E vocês percebem que o buraco no cano, ou a rachadura, enfim, seja lá o que seja, não é pequena de forma nenhuma. Então fica aí o alerta para que a casal possa vir resolver a situação aqui na rua José Jaime, no bairro de Canafístola. As imagens é de José da Silva. Reportagem Walter Gomes. Muito bem, portanto, a responsabilidade de fazer tantos reparos, é claro, do cano, do vazamento, quanto também os reparos no asfalto, ou melhor, na pavimentação, nesse calçamento, a responsabilidade é da casal. Acredito que uma hora dessa, uma hora dessa já, a casal já deve ter ido... Foi não, José? Foi não? Então, o vazamento continua. Alô, casal! Bairro Canafístola. Bairro Canafístola. Qual o nome da rua, José? Agora já era, né? Mas enfim. Um ponto de referência, José. Um ponto de referência. Mas eu acredito que a casal já foi... Já recebeu, portanto, esse chamado, né? Então, a população está aguardando, principalmente para que não venha desperdiçar mais água. E naquele buraco... Ô, José! Coloca novamente só o finalzinho desse BTzinho, no momento do... Realmente, da... Onde vocês flagraram, aliás, esse derramamento de água. E como você pode ver também aí, tem muita água que está sendo infiltrando aí, Tanto na calçada, e pode, inclusive, danificar esse muro que está aí ao redor, né? A calçada, enfim. A própria base da residência aí, dessa rua, diante desse vazamento. A pressão da água, que é muito grande. Então, mais uma vez, alô, casal! Vamos, então, até o bairro Canafístola o mais rápido possível para reparar esse problema, esse vazamento. E o posto de iluminação da rede pública pegou fogo no centro da cidade de Arapiraca, devido ao curto-circuito e um transformador de energia elétrica. O incidente ocorreu por volta das 15 horas, ou melhor, das 5 horas da manhã de ontem, na rua Estudante José de Oliveira Leite, entre uma agência bancária e uma escola particular. Os semáforos, rede de telefonia e de internet também foram prejudicados devido ao incêndio na rede elétrica. E o detalhe, as causas do curto-circuito ainda são desconhecidas. No entanto, sabe-se que horas antes do incidente, técnicos da Equatorial Energia de Alagoas estavam trabalhando nas proximidades na tentativa de reparar os danos causados por um acidente de trânsito quando um veículo colidiu em um posto e danificou toda a rede de distribuição daquela região. O Corpo de Bombeiros Militar do 7º GPM, o Grupamento de Bombeiros Militar de Arapiraca, foi acionado e conseguiu conter as chamas e controlar o incêndio. Lembrando que o incêndio que aconteceu, o acidente inclusive que aconteceu, na madrugada de sábado, onde um condutor de um veículo celta, segundo informações, teria ultrapassado o sinal vermelho, se chocou contra uma motocicleta que estava na rua Fernandes Lima, sentindo ali a Praça Manuel André, quando este jovem, que estava na rua Estudante, ali naquele semáforo do Banco Santander, então, segundo informações, ele teria furado o sinal, atingiu o motociclista que estava com o garupa e, consequentemente, bateu em um poste. Então, um estrago muito grande, um estrago muito grande. Aqui são as imagens e você vê ali uma das vítimas, o chão. Uma das vítimas no chão, o fogo tomando ali o poste, enfim. Este foi o veículo envolvido no acidente. Está lá cheia, José? Envolvido neste acidente que aconteceu na rua Estudante, isso aqui foi na madrugada do sábado agora. Segundo informações, o homem estava, o condutor, estava embriagado, com sinais de embriaguez, enfim, que tinha tomado realmente umas. Ele se chocou contra este poste e saiu, correu. Um tempo depois, ele retornou para o veículo para pegar os seus documentos, quando, ao chegar até o veículo, a guarnição militar, da polícia militar, já estava no local e alguns populares identificaram e reconheceram. Passou, opa, este aqui é o condutor do veículo. E, no ato, no momento em que ele chegou até o seu veículo para tentar resgatar seus documentos, a polícia, portanto, a guarnição policial, que já estava ali no local, deu voz de prisão para este homem. Por volta, isso, acho que aproximadamente, ele tem entre 25, 26 e 27 anos e foi preso por embriaguez ao volante por ter provocado este acidente que poderia ter tirado a vida desta dupla que estava nesta motocicleta. E olha, a rua, a rua do vazamento, não é isso, José? Do vazamento lá no bairro Canafístola é a rua José Jaime dos Santos, no bairro Canafístola, onde ainda está derramando, desperdiçando muita água. Então, rua José Jaime dos Santos, bairro Canafístola, alô, casal, mande uma equipe, por favor, pelo amor de Deus, vamos realmente reparar, cessar este vazamento, porque é muita água, muita água sendo desperdiçada, é água potável, água tratada, é desperdício, prejuízo também para os cofres públicos. Na verdade, quem vai pagar realmente esta conta somos nós, somos nós, principalmente aí os moradores do entorno. Às vezes, muitas casas faltando água e nos canos aí sobrando, sobrando devido aos vazamentos. E olha, tem um recado muito bacana para você, se o seu produto ou a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, espera, relaxa, que tem uma solução para você. Anuncie agora com a TV Ops Canal 10, líder de audiência em toda a região agréstica. Então, entre em contato agora com o nosso departamento comercial pelo telefone. Aqui na tela já, 9996 9595 9996 9595 E olha, deixa o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa, é investimento. E daqui a pouquinho nós iremos conversar com a nossa colega de trabalho, apresentadora aqui da TV Ops, a Cássia Dantas. Ela vai falar sobre um evento muito bacana. Ô José, você que está interessado sobre esse evento, essa palestra que vai acontecer em Arapiraca, né José? Você sabe o que é, José? Sobre? Sobre nós, principalmente nós homens. Como devemos realmente fazer com que nós possamos deixar nossas mulheres felizes? e como é que a gente pode deixar as nossas mulheres felizes, José? Como? Dando cartão de crédito a ela? Não é só isso não, José. Não. Você sabe muito bem o que é, viu? Você sabe muito bem o que é. E olha, vamos parar de brincadeira, porque o que eu vou trazer para você agora é um negócio sério. Um trágico acidente, inclusive em uma rodovia, em uma rodovia que, sinceramente, segura aí, segura aí, filhomito. Esses três jovens, eles estavam jogando futebol, mas outros dois, ou seja, um carro, no carro tinham cinco pessoas. Cinco amigos da cidade de Teutônio e Vilela. Eles foram jogar futebol no distrito de Lusiápolis, que pertence à cidade de Campo Alegre. E, na volta, aconteceu esse grave acidente na BR-101, que resultou, lamentavelmente, na morte desses três ocupantes, desses três amigos alagoanos de Teutônio e Vilela. Isso aconteceu na tarde de ontem entre as cidades de Campo Alegre e Teutônio e Vilela. Uma das vítimas era filho do vereador Porteutônio e Vilela, Celestino. Segundo testemunhas, o veículo de passeio rodou na pista e colidiu em um caminhão baú. Em seguida, outro carro de passeio de placa OEK 0660 perdeu o controle do veículo no mesmo local, rodou na pista e colidiu na traseira do mesmo caminhão baú. Os cinco ocupantes de um dos veículos ficaram presos às ferragens. O grupo de amigos voltava desse jogo de futebol lá de Lusiápolis em Campo Alegre. Por meio de nota, a prefeitura de Teutônio e Vilela decretou luta oficial de três dias pelo falecimento dos jovens. Um deles, um deles, filho do vereador Sérgio Celestino. Portanto, aí, o momento, minutos depois, o acidente, a rodovia ficou fechada, bloqueada para o resgate das vítimas. O corpo de bombeiros, a guarnição, teve muito trabalho. Olha só como ficou o carro, gente. E um acidente totalmente inusitado. Um carro, um veículo, ele não é projetado para diminuir os impactos quando o acidente acontece dessa natureza. Ou seja, o carro aquaplanou, girou e bateu a traseira na traseira deste caminhão baú que estava estacionado. E, lamentavelmente, lamentavelmente, tirou a vida, portanto, desses três jovens. E esta rodovia é muito perigosa, gente. A BR-101 e principalmente nesse trecho. Porque é o seguinte, isso aí não é asfalto. Essa rodovia, sinceramente, deveria ter sido melhor planejada, porque isso não é asfalto. É concreto. Se é concreto, quando bate a chuva, a rodovia fica totalmente escorregadia. Isso, infelizmente, provoca aí uma diminuição no atrito, porque quando é no asfalto, você tem muito mais atrito. Você freia, o carro realmente responde. Mas quando a pista está molhada e a pista, o material utilizado ali é concreto, sinceramente, dificilmente o carro, dificilmente realmente o sistema de freio do veículo, mesmo que seja ABS, até porque o carro é de luxo, o carro é um carro realmente com todos os sistemas de segurança, mas mesmo assim não obedeceu. Girou, aquaplanou e bateu na traseira deste caminhão baú que estava estacionado nesta rodovia ali do quilômetro 170, mais ou menos, entre as cidades de Campo Alegre e a cidade de Teutônio, Vilela. A cidade está de luto, comoção total, não poderia ser diferente. O evento que ia acontecer ontem, no encerramento das festividades juninas, foi cancelado diante desse trágico acidente que tirou a vida desses três moradores, três jovens amigos que vinham de um dia de alegria, estavam fazendo aquilo que eles mais gostavam que era jogar futebol e não imaginavam que na volta para casa iria acontecer um acidente desta natureza. Gente, vamos ter cuidado nas nossas rodovias, muito cuidado e principalmente quando estiver chovendo. Às vezes você não percebe ali uma poça de água e de repente você trafegando pelas rodovias pode realmente cair numa poça dessa, o carro água planar e dificilmente você vai conseguir realmente segurar o veículo. Então, esta foi a situação do veículo. Tela cheia, José. Tela cheia. Bom, se tivesse batido de frente poderia, poderia não, iria diminuir os impactos porque, além, é claro, na estrutura do veículo você já tem o motor que já diminui o impacto os airbags tanto dos ocupantes da frente quanto de trás também. Mas como o carro bateu girando, bateu a traseira na traseira deste caminhão, então os airbags não foram acionados, pelo menos os traseiros e mesmo que tivessem sido acionados, dificilmente iria realmente diminuir o impacto e fazer com que eles sobrevivessem a esse trágico acidente. Lamentavelmente, os nossos sentimentos para os familiares das vítimas que, infelizmente, agora estão chorando a perda irreparável desses três jovens. e agora vamos trazer, José, na semana passada nós fizemos aqui uma campanha, não só nós, aqui da TV Ops, mas enfim, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, uma comoção total, onde a Mariana, que é filha do nosso colega jornalista, Adoberto Custódio, ela foi acometida por dengue hemorrágica, teve algumas consequências, como por exemplo, derrame pleural e ainda água nos pulmões. As plaquetas estavam baixíssimas, então a situação era difícil, mas ela é uma garotinha forte, os pais realmente têm muita fé em Deus e as pessoas também orando, nós também aqui realmente orando por ela para que ela pudesse se recuperar e graças a Deus ela se recuperou, graças a Deus ela se recuperou e o maior, a maior, a maior a maior qualidade do ser humano, a maior virtude de um ser humano, uma das maiores, aliás, é a gratidão, agradecer a Deus realmente por tudo, porque Deus realmente é capaz de fazer obras incríveis, impossíveis aos olhos humanos, então vamos ouvir agora a Mariana que cantou inclusive um louvor agradecendo a Deus e louvando a Deus por ter realmente salvado a sua vida. Na tela, José, vamos ouvir. bem no auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas nenhuma peste me matou nenhuma faixa me atingiu eu aprendi eu aprendi a ganhar muito bem, então que Deus possa continuar a iluminar esta garota, né, a filha do Adalberto Custódio se recuperou, agora ainda tem realmente que ter um pouquinho de repouso, porque a dengue é sério, o negócio é sério, gente, pode inclusive matar, infelizmente muitas pessoas já morreram devido as consequências que uma dengue pode trazer, principalmente no estágio avançado como é a dengue hemorrágica. E olha, as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES do Segundo Semestre de 2019 terminam nesta segunda-feira, elas podem ser feitas pela internet no site do programa também. Nesta edição serão ofertadas 46.600 vagas a juros zero. O FIES concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação. Pode concorrer quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010 com média igual ou superior a 450 pontos e obtido nota maior que zero na redação. Portanto, fique atento aos prazos. José, vamos ao intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com outras informações para você que nos acompanha e também já já com a entrevista com a Cássia Dantas. Então, não sai daí. Já já, 30 segundinhos a gente volta com a Cássia Dantas e outras informações também na reta final do nosso programa Cidade em Foco. Não sai daí. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com a internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Estamos ao vivo agradecendo você mais uma vez pela audiência. Vem, vem pra cá. Informação não para não, tá? Informação não para não. Daqui a pouco outras notícias para você que está em casa, está no trabalho agora, chegou já da sua jornada de trabalho desta segunda-feira. Agora é só descansar numa boa, né? Muito bem. As festividades juninas, o mês de junho passou e olha, tem gente que está com a consciência pesada porque comeu igual a o que, José? Um jumento? Um jumento, né? Minha Nossa Senhora, quem resolveu fazer regime nesse mês de junho se conseguiu se conseguiu realmente sobreviver ao mês de junho realmente sem degustar da nossa culinária, das delícias. a base do milho? Então, uma pessoa como essa vai realmente continuar com o seu regime, que é difícil, é muito difícil. Milho, canjica, pamonha, quentão, churrasco, milho assado. Eu comi uma feijoada sábado que estou sonhando até agora com ela. Acordei cedo hoje, ô meu Deus, eu queria, como eu queria essas feijoadas hoje no café da manhã. Beleza, né? Ó, deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal que está em casa acompanhando. O Betinho, boa tarde, mande um abraço para o Betinho, a Sara Farias, a Maria José, a Cida Verício, quem mais aqui participando conosco? Eita, José, obrigado, viu? A Maria Araújo, que é a mãe do Pirulito, não perde um só programa. Sabe por que ela fica ligada também? Porque quando o Pirulito faz coisa errada, a gente dedura ao vivo. Então é na forma que ela tem de monitorar seu filho. Estão brincando, viu Maria? Eu sei que a senhora está ligada aqui porque gosta do programa realmente. Muito bem. O que mais aqui? A Kellen Kéferes participando conosco, a Maria Daniela, a Lúcia Pereira, elas estão ligadas também aqui no nosso programa Cidade em Foco. E atenção, 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 a farmácia São Tiago há 37 anos conta com atendimento especializado com profissionais da área de saúde. Melhor preço, entrega a domicílio, está aberta 24 horas por dia. Além de medicamentos, a farmácia São Tiago tem sessão de perfumaria e dermocosméticos sempre com ofertas especiais para você e o programa farmácia popular do governo federal. Então, basta ir agora até a nossa unidade localizada na rua Fernandes Lima, no centro de Arapiraca ou entrar em contato pelo telefone do Tele Tiago 3522 2211 3522 2211 Farmácias São Tiago Então, ligue agora mesmo. Informação não para. Vamos trazer agora imagens impressionantes. Uma matéria sobre um homem que foi preso por embriaguez ao volante após colidir o caminhão no muro de um conjunto residencial no bairro de bom sucesso aqui em Arapiraca. As imagens do momento em que populares conseguiram deter este homem que estava com sinais de embriaguez e teria se chocado contra um motociclista, teria batido em outros veículos derrubado enfim, tendas realmente algo inacreditável dentro deste residencial os populares revoltados indignados foram atrás e conseguiram deter conseguiram parar este homem que estava acabando com tudo estava tentando destruir e tentando se evadir do local vamos acompanhar também o momento da prisão esta reportagem especial com Walter Gomes acompanhe o residencial Arueiras que fica na L-115 nas proximidades da UFAL onde na tarde de ontem por pouco não aconteceu uma tragédia neste condomínio o indivíduo identificado como Elkson Alain Ferreira Soares 25 anos de idade ele foi convidado para uma festa aqui neste condomínio por um dos moradores e ele veio até o local com uma carreta logicamente só aquela parte da cabine o chamado cavalinho ele entrou como convidado participou da festa na hora de ir embora já totalmente embriagado foi quando tudo aconteceu Elkson tentou sair pelaquela outra parte do condomínio onde o portão fica isolado só que ele foi avisado pelos seguranças do local que o local de saída era esse aqui que é utilizado normalmente também pelos moradores a partir daí se iniciou toda a confusão quando o Elkson tentou manobrar a carreta um pouco lá atrás dando ré ele passou por cima de algumas tendas essas tendas estavam instaladas para um arraiá que aconteceria na noite de ontem aqui dentro do condomínio só que ele passou por cima das tendas e provocou um baita de um prejuízo os moradores com o objetivo de parar a carreta para que ele se responsabilizasse pelo que acabara de acontecer ele simplesmente acelerou aqui pelas ruas do condomínio levando a população ao verdadeiro pavor e como você acompanha nessas imagens o momento em que Elkson é digamos que cercado por carros e motos aqui dentro do condomínio depois de ter batido em parede quase atropelado uma criança quase que passava por cima de uma motocicleta e provocou prejuízo para o proprietário desta motocicleta é quando os moradores aqui do condomínio conseguem dominar Elkson e observem que eles tiram o motorista o condutor da carreta a força de dentro da cabine e agora ele já dominado por populares por moradores aqui do condomínio quando uma pessoa segura Elkson e com uma gravata prende ele no chão e ele é dominado após a polícia militar é acionada a polícia militar do terceiro batalhão e você percebe neste outro vídeo quando ele já detido aqui dentro do condomínio é a polícia militar já com toda a situação controlada o que acontece a seguir infelizmente é a falta de estrutura das nossas instituições a polícia militar do terceiro batalhão não tem bafômetro o epilômetro para fazer a medição correta se o Elkson tinha ingerido álcool ou não bom pelas características pelo jeito dele logicamente embriagado o que aconteceu ele teve que ser conduzido até um posto da polícia rodoviária federal que fica na BR-101 depois da cidade de São Sebastião lá então foi comprovado que ele estava em estado de embriaguez foi feito o flagrante delito e a Elkson está agora à disposição da justiça só que o prejuízo ficou aqui no condomínio e logicamente através da justiça o síndico do condomínio e as pessoas que moram aqui irão cobrar o prejuízo causado mas o que não dá para esquecer é o trauma que os moradores ficaram de um momento de pânico que aconteceu aqui no residencial Arueiras ainda bem que tudo foi controlado da melhor maneira possível as autoridades foram acionadas e o resultado é que o Elkson de 25 anos vai responder criminalmente pelo ato cometido de ter colocado a vida de pessoas em risco dirigindo uma carreta dentro de um condomínio residencial de forma irresponsável e logicamente ainda provocando prejuízos e colocando a vida dos moradores em risco como já citei então fica feito o registro as imagens é de José da Silva a reportagem Walter Gomes Ok, agora realmente vai ter que se explicar a justiça vai de fato caçar a habilitação deste homem que assumiu a responsabilidade assumiu o risco a partir do momento que você ingere bebida alcoólica você é maior de idade quando assume a direção você está assumindo o risco que pode provocar um acidente como aconteceu e poderia ser muito mais trágico se os moradores não realmente tivessem evitado a situação inclusive no momento em que os moradores conseguiram tirar este homem desse caminhão eles foram perfeitos principalmente um mobilizou algumas pessoas estavam tentando linchar o motorista o Elkson e outras pessoas não deixaram então eles mobilizaram e fizeram o que? acionaram a polícia isso tem que ser feito a população não tem que realmente linchar ninguém mobiliza aciona a justiça ou melhor aciona a guarnição policial para que a guarnição possa realmente tomar as devidas providências portanto agora habilitação cassada está preso não é isso? vai ter que responder de forma criminal e isso fica também como exemplo para outras pessoas que insistem em dirigir seus veículos alcoolizadas então você também pode provocar isso qualquer pessoa basta realmente encher a cara como infelizmente a gente viu muito isso principalmente neste mês de junho com as festas juninas acontecendo em todo o Nordeste e a partir de agora eu converso com a Cássia Dantas ela fala sobre o programa Sexo e Prosa que traz a sexóloga e palestrante Zoelma Lima em evento para discutir como descobrir o ponto de A ao Z que acontece nesta terça-feira às 19h no auditório do Conecta Cursos eu já vi José falar no ponto G agora tem o ponto de A a Z é isso a Cássia? Boa tarde Boa tarde Niki boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento na verdade a mulher ela tem do ponto A ao Z e muitas vezes ficam só procurando o ponto G e não encontra tanto esse ponto G e aí essa mulher fica à mercê da necessidade de sentir seus desejos seus orgasmos ou seja se você não encontrou o G relaxa você tem mais outros pontos tem um alfabeto completo para você encontrar na mulher portanto esse evento vai acontecer amanhã não é isso? Esse evento vai acontecer amanhã a partir das 19h30 lá no Conecta Cursos e nós aguardamos todos vocês será cobrado uma taxinha de 50 reais mas vagas limitadas também eu quero até convidar você sua esposa para se fazer presente tem aqui um brindezinho do Sexo e Prosa Cláudia Valéria aqui que nos forneceu e eu quero lhe doar isso aqui é o que? é um sabonetinho? eu acho que você vai descobrir depois o importante é isso é rapaz o que é isso aqui minha gente? o que será? bom é um sabonete é um sabonete se for outra coisa então descobri azulzinho não rapaz não é azulzinho olha o azulzinho está aqui na sua mente na mente está na mente não é isso? isso é verdade é preciso que esteja na mente conectado porque se você não está conectado com o seu parceiro com a sua parceira a sua relação sexual ela não vai ser prazerosa então é muito importante que você esteja atento ao que você está sentindo e ao que o outro também está sentindo isso é muito importante muito importante porque a estimulação tem que começar de dentro para fora aqui na sua cabeça não é um corpo estranho não como algumas coisas que as pessoas utilizam eu nunca precisei e espero nunca precisar também mas enfim a Zoelma que é uma das palestrantes não é isso? que realmente é uma especialista uma referência no assunto e o mais interessante que ela que ela ela traz as orientações de forma bem didática e bem esclarecedora também isso é verdade de uma forma uma forma lúdica mais com sabedoria com entusiasmo falando sobre a sexualidade de uma forma tão bonita que é desse jeito que a gente precisa ver a nossa sexualidade é desse jeito que a gente precisa também passar para os nossos filhos sobre a sexualidade para que lá na frente não venham desenvolver algumas disfunções sexuais é verdade e é aquela velha história a Cassie só está aqui eu só estou aqui nós só estamos aqui devido ao sexo devido ao sexo se não não tinha como e a gente fica com vergonha de falar sobre ele então para que isso? é saúde sexo é saúde é vida é vida a Cassie muito obrigado e sucesso nesse grande evento tenho certeza que vai lotar obrigada Nick e maiores informações 99812-2227 estaremos aguardando todos vocês para esse grande momento que será com o público também você vai poder fazer perguntas para a Zoelma Lima com a Cláudia Valéria muito bem portanto você não pode perder esse grande evento que vai acontecer aqui na cidade de Arapiraca e a informação não para você que está em casa acompanhando o nosso programa Cidade em Foco nosso programa Cidade em Foco olha José vamos fazer o seguinte tela cheia José por gentileza tela cheia José do nosso o nosso telefone o WhatsApp para você que está em casa acompanhando o nosso WhatsApp 999912-0024-999912-0024 para você mandar o seu vídeo a sua foto a sua denúncia alguma reclamação alguma sugestão fique à vontade beleza? e um jovem de 18 anos foi morto a golpes de faca dentro de um bar no povoado Porto Rico na zona rural do município de Campo Alegre e olha segundo informações da polícia militar o crime teria sido motivado por ciúmes o suspeito identificado apenas como Djavan tinha um relacionamento com a dona do estabelecimento e sempre era provocado pela vítima quando este frequentava o local o adolescente identificado como Graciano Silva Santos foi morto com vários golpes de arma branca e morreu dentro do bar o suspeito de cometer o crime fugiu tomando destino ignorado a polícia militar e guarda civil foram acionadas para investigar o crime os institutos criminalista e médico legal também estiveram no local para perícia e remoção do corpo lamentável não jovem acabou José? previsão para amanhã vamos lá será que vai chover? aqui na tela José vamos não tem previsão hoje? a a previsão seguinte que pode chover amanhã como também não pode chover então são duas possibilidades nós te damos duas possibilidades pode chover como também não pode porque se chover é porque choveu e não fez sol e se fez sol é porque não choveu agora se chover e fazer sol ao mesmo tempo é porque não sei né pessoal muito obrigado pela audiência uma ótima tarde amanhã estaremos de volta com mais um Cidade em Foco com os principais assuntos de Arapiraque e região um beijo pra você e até amanhã tchau 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 Obrigado.